Dia 23 de fevereiro no Aras Boa Viagem Com cheiro de amor Santa Clara, Felipe Gabriel e Patusco nos Engafalos Concentração a partir das 11 da manhã Na esquina da Pátria Carapuceiro com Francisco da Cunha Com melhor arrastão no Recife com o Beto do Violão no Trio Bloco da Gia Ano 8 Informações 91667936